A estrada que leva ao Araguaia está um tapete, lisinha, o que torna a viagem mais tranquila. Olha aí a cidade do Magno, Mozarlândia. Poucos quilômetros pra frente, o nosso rio. Majestoso como sempre. Impressionante o volume de água e o quanto ele está limpinho antes da alta temporada. Em Bandeirantes, onde eu estive, as praias já começam a ser ocupadas pelos ranchos dos turistas. Eu e minha família montamos só uma tenda, pra ficarmos ali com o pé na água. E tem que ser na água mesmo, viu? Porque a areia sapeca os pés. O sol capricha pra essas bandas de lá. Haja protetor solar e repelente. Os mosquitos adoram sangue novo. Não foram só os nossos pés. Os da churrasqueira também ficaram o tempo todo dentro da água. E churrasco de goiano tem o quê? Música sertaneja. Fizemos tanto barulho que espantamos os peixes. Só minha priminha pegou um peixinho. Mas se o Tuiuiu apareceu, é porque tinham mais peixes por ali. Faltou foi paciência pros pescadores dessa família. Mas não faltou consciência. Deixamos tudo mais limpo do que encontramos. Desfrutamos de dias lindos, com muita alegria e tranquilidade. O Araguaia nos faz sentir mais perto de Deus. É essa a minha sensação. Riqueza maior que esse pôr do sol, que mistura laranja e cor de rosa, não há. É privilégio nosso ter isso tudo logo ali. Araguaia é luxo. Melhor que muito hotel cinco estrelas. Que pode se esforçar, mas não oferece isso aqui. Porque não sei pra você, mas pra mim, coisa boa é coisa simples.